Tão bonita a voz Tão bonita a voz Tão bonita a voz Assim o meu amor, o sonho, fantasia Que me deixa mais ali Ai, tão mais perto da história Que me contas rindo de paixão luar Ai, dando ao rio o espelho azul Daquela nave, outra que sumiu no céu Fazendo loura e louca a vida Que me diz a vida aquilo que eu quiser E assim é só lamento lento Como é só lamento de cantar assim Pois toda alma chora um lance Embora todo lance eu não sofro ar Tão bonita a voz Tão bonita a voz Tão bonita a voz E voz, e voz Assim o meu amor, o sonho, fantasia Que me deixa mais ali Ai, tão mais perto da história Que me contas rindo de paixão luar Ai, dando ao rio o espelho azul Daquela nave, outra que sumiu no céu Fazendo loura e louca a vida Que me diz a vida aquilo que eu quiser E assim é só lamento lento Como é só lamento de cantar assim Pois toda alma chora um lance Embora todo lance eu não sofro ar Eu te amo e eu 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 Amém.